A Vortan, na sua página oficial do Facebook, escreveu na descrição Bem-vindes, com linguagem neutra, ou a chamada linguagem neutra. Isto, para mim, é uma aberração linguística, é o que é. Pensou que ninguém ia dar por ela, mas o pessoal deu por ela e caiu em cima da empresa nos comentários da rede social. Numa tentativa de tentar acalmar os ânimos, o administrador da página disse que tinha sido um erro e que esse erro já tinha sido enviado para o departamento correto. Mas, obviamente, que este pessoal pensa que nós comemos gelados com a testa. Óbvio que não foi um erro. Por três motivos. O primeiro motivo é que, se fosse um erro de digitação, meu Deus do céu! Alguém que escreveu não tem mão, só pode ter cascos, porque o O está muito distante do E. O segundo motivo é que a pessoa que utiliza o perfil do administrador para responder que o erro já foi detetado, também tem poder sobre a página para fazer essa correção de imediato, obviamente. Portanto, se fosse um erro de digitação, não precisava de enviar para departamento nenhum. Chegava ali e corrigia, simplesmente. Mas, pelo menos, à hora que eu estou a gravar este vídeo, são duas e meia da tarde do dia 24 de janeiro de 2024, ainda está lá essa bendita cagada linguística. O terceiro motivo que eu vejo aqui leva-nos a deduzir o porquê da adesão à linguagem neutra, assim do nada. Vejam só este artigo. Presidenta SONAI alerta em Davos para a urgência de requalificar trabalhadores. Cláudia Azevedo participou no Fórum Económico Mundial e alertou para a urgência de requalificar as pessoas para os empregos do futuro e fomentar a educação ao longo da vida. E, do nada, aparecem nas páginas oficiais das empresas da Vorten, nas redes sociais, a linguagem neutra. Para quem não está a perceber muito bem, o Fórum Económico Mundial é, de forma resumida, o criador da Agenda 2030 e são eles que estão por trás desta treta da ideologia de género, da linguagem neutra, da alimentação à base de insetos e que, nos últimos tempos, nos querem enfiar goela abaixo todo esse tipo de agendas ideológicas. Sim. Portanto, se não queremos que a língua portuguesa seja desta maneira manipulada, porque a língua tem evoluções naturais e esta questão da linguagem neutra é uma aberração total. Não existe justificação gramatical alguma para fazer este tipo de alteração, ou não ser ideologia política. E, por isso, se não queremos que isto aconteça, temos que fazer algo que a democracia permite e muito bem. Primeiro, ir às redes sociais e cair em cima destas empresas com o nosso descontentamento. Segundo, promover até boicote, se for necessário. Como algumas pessoas até já tinham dito que iam fazer nos próprios comentários da página da Vorten. Acho muito bem. Este pessoal não nos vai enfiar assim tão facilmente goela abaixo estas porcarias para impor a transformação social que eles tanto querem.